Ele é um renomado músico e produtor brasileiro conhecido por sua carreira desde a infância ao lado de sua irmã Sandy, formando uma das duplas mais famosas de todos os tempos, a dupla Sandy e Júnior. Conquistou um sucesso estrondoso no cenário musical brasileiro, transitando por diversos gêneros ao longo dos anos. Além de cantor, é multi-instrumentista, compositor e empresário, tendo colaborado com diversos artistas e projetos. Sua trajetória é marcada pela versatilidade e inovação, sempre buscando novos desafios e contribuições para a música. Vem pra cá, Sandy e Júnior! Pula, pula, pula... Pula, pula! Pula, pula, pula. Pula, pula! Pula, pula... Acabou! Chega, Tamir. E aí, Júnior? Uma salva de palmas para a Júnior! Que alegria ter você aqui. Peguei aqui, tava ensaiando a saia, eu pensei, rapaz, Rolão, vamos pular. Escutei lá de baixo. Você ouviu o ensaio? Eu reconheço um quarteirão de distância. É, exatamente. Se tu ouvir, tipo, três notinhas, tu já sabe, caraca. É, né? Também, né? A vida toda tocando. A vida toda, exatamente. E aí, mano? Dá uma cansadinha, dá uma cansadinha? Todo respeito, assim, uma hora, assim, porra, a mesma música, queria tocar esse de si aqui. Ah, acho que na época, assim, de uma final da adolescência ali, naqueles conflitos internos de adolescente, talvez, em alguns momentos, eu, tipo, tanto é que a gente ia tirando as músicas do repertório. Pô, mano, vocês deviam tocar muitas vezes a mesma música, é tipo assim, não é, ah, vamos tocar uma por final de semana. Era, tipo, muito show, né? O que acontece? Eu comecei muito cedo, então, assim, se eu fosse tocar música muito antiga, às vezes não cabia mais. Mas eu era um moleque de 17 anos de idade cantando uma música que eu tinha gravado com oito. Entendi, entendi, entendi. Então, assim, tinha coisa que não cabia mais. É, e a galera queria. E ao longo dos anos a gente foi entendendo como poder trabalhar esse repertório que era tão longo. Aos pouquinhos e tirando uma que... É, e no final, assim, no final da dupla, a gente fez um acústico MTV que a gente revisitou a carreira toda. Então, tipo, caraca, como é que a gente pega isso e faz isso... Ficar duplo. É, é, caber, assim, né? A gente conseguir cantar isso e ser coerente, saca? Pode crer, moleque. Então, era desafiador isso, assim. Foda. Já cozinhou? Já, mano. Já cozinhei. Eu morei um tempo sozinho. Ah, entendi. Então, eu tinha que me arriscar. Eu não... O que que vai rolar hoje aí? Eu não sei fazer nada, né? Tu já... Tu tem algum prato específico que tu faça que é, tipo assim, esse aqui é o sobrabo ou não? É só... Assim, eu não sou um grande cozinheiro, mas eu tenho... O pesto lá em casa é famoso, o meu pesto. É, sou bom no pesto. Será que a gente preparou um pesto? Pode vir pra cá falar pra gente. Taizoca! E a Liga? E a Liga? E a Liga? Saúde agora, graças a Deus. Tudo e você? Tu é fã do Júnior? Eu sou. Olha aí, no dia do retorno dela, porque ela ficou com pneumonia toda fodida. Aqui tá, gente, vários episódios tossindo. Chato. Fiquei mal. Mas agora voltou com o Júnior como convidado. Tá todo mundo emocionado. A equipe, olha lá, o maluco já tá chorando. Eu tô feliz de estar aqui, sabia? Sério mesmo, moleque? Tô, mano. Eu assisto. Eu acho da hora. Grande honra. Você sabe que sou teu fã, né, mano? Irado, irado. Eu fico feliz. Ele me mandou... Eu te chamei pra participar do meu clipe. Desculpa, Taizoca. Vai chegar todo mundo. É verdade, mano. Eu chamei ele pro meu clipe e eu queria... Eu não te falei. Eu não te falei de cara, eu acho. Pegou meu queijo. Isso, isso. Eu não te falei de cara, mas eu queria que você ficasse desfocado no fundo. Porque eu acho que ia ser um bagulho inesperado. Easter egg, assim. Exato. Legal. Ia ser bom, mano. Caralho, o Júnior ali no fundo, tu vira essa porra? Eu não lembro o que que rolou que na época não podia. É, exatamente. Você tava apegadão. Fala pra gente. Eu tava trompada a receita, então, rapidinho. No teu disco. É. Que, inclusive, vamos falar disso. Ou você não curtiu a porra da ideia. Vambora. Pode ser. Pode ser, sei lá. Mas eu acho que era o disco mesmo. Eu sou teu fã, pô. Eu gostava. Eu gostava. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu gostava. Vai, Thaís Oca. O que que a gente vai fazer hoje? Já botaram a Zenital, porra? Vai. Grão de bico. Cebola roxa. Alho. Cheiro verde. Hortelã. Limão. Sal. Temperos a gosto. Farinha de arroz, se precisar, pra dar liga. Temperos junho, não seria melhor, não? Tu falou temperos a gosto. Tu entendeu a minha porra? De cara? Não, olha, pô. Se eu tivesse na batera ali... Tu não riu, então, caralho? Ah, porque eu esperei a deixa da batera. Tu não é meu fã nessa porra? Junho, porque eu falei junho, porque é de junho, entendeu? Ainda teve isso. Olha, ainda rolou esse... Ainda pensei nisso, moleque. Rápido. Caraca. Pensamento rápido, mano. De comediante mesmo, tá ligado? Por exemplo, esses dias um boné virou para o outro boné e falou assim... Ai, vambora. Aqui, então, bota aqui na zera e tal. Falou bom, né? Ainda bem que deram esse fade out. Volta aí. Ainda bem que deram esse fade out.